Olá, muito bom dia! Hoje tem capoeira aqui no TPM, nós vamos falar sobre a importância dos festivais de cinema e ainda receber dicas de penteados para a formatura. Tudo isso e muito mais no nosso Tudo para a Mulher dessa quinta-feira, começa agora! Bem como agosto é um período de formaturas, eu já recebo aqui no estúdio a Daici Batista, que é a cabeleireira lá do Beauty Company para dar dicas de penteado para as formandas que não sabem muito bem o que usar nessa época, né? Daici, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao programa. A gente sabe que a formanda, na sua unidade de formatura, ela precisa usar aquele chapéu de formatura e, por ter que usar esse chapéu, ela fica um pouco limitada em relação a penteados, né? Por exemplo, não pode usar um penteado aí, M-Money House, aquele super alto, porque aí não vai ficar bem, né? Mas, por exemplo, o que está em alta em relação a penteados para formandas, né? Elas gostam mais do... Elas podem ir no clássico. Então, elas gostam mais do penteado, assim, que... É um dia especial, então, ela não quer estar básica. É, não quer estar básica, ela quer ter um dia especial. Então, elas gostam do penteado, assim, que valorize o rosto, né? E a tendência agora, nessa época, é a trança. Então, elas gostam de fazer a trança lateral, a trança para trás. Aí, depende da minha cliente, né? A gente fala, ela escolhe. E depende também, por exemplo, do tipo, do tamanho do comprimento, do comprimento do cabelo, né? Por exemplo, eu tenho um cabelo curto, mediano, que bate um pouco abaixo do ombro, né? Eu já fico um pouco limitada em relação a penteado, né? Daí sim, eu não posso colocar um... Um cabelo com uma super trança, até porque eu não tenho muito cabelo, ainda é curto, né? Mas dá pra fazer alguma coisa também, pra quem tem cabelo curto. Dá, dá pra fazer. Dá pra... Ah, um monte de coisa no teu cabelo. Dá pra fazer um coque, ou até uma trança lateral. Pra quem tem cabelo curto, não precisa fazer aquela trança interiça. Não precisa, porque aí faz a trança e o acabamento seja um coquezinho meio, assim, descontraído, sabe? Na lateral, não precisa ser trança puxando, né? Faz até a lateral aqui. E tu trouxeste aqui, né? Daí-se duas modelos. Uma que vai fazer o papel da formanda, né? E outra da convidada, porque os convidados também têm que estar bonitos na festa da formanda, né? Por exemplo, aqui tu vai fazer nela um... Ela vai ser a formanda? Ela vai ser a formanda e eu vou fazer a trança lateral nela. A trança lateral. E nela? E nela eu vou fazer um coque de convidada. Um coque de convidada sem a trança. Sem a trança. Eu vou fazer um tipo de uma trança sem ser trança. Trabalhada. Tô trabalhada. Mas que lembra uma trança. Que lembra uma trança. Por exemplo, se essa convidada tem o cabelo um pouco comprido, mas ela já tem mais idade. Fica bem trança também pra todas as idades? Fica bem pra todas as idades. Não remete à infância, à moça mais? Não, não. Menina moça? Não. Uma senhora pode usar também, fica sofisticada. Pode usar. Tá, bacana. Vamos começar a mostrar então, aqui, deixa eu te ajudar aqui, a fazer o cabelo primeiro da formanda, né? Aqui ela vai fazer um pechado com a base de trança. Posso virar ela? Claro. Acho que até fica mais fácil o pessoal poder ver em casa. Se tu precisar de ajuda aqui, eu tô aqui pra te ajudar. Vamos lá. O que que tu fizeste aqui nela? Não fizeste... Não fiz nada. Ela já tem... Escova brevemente. Não, porque a gente arrumou elas assim, é da última hora, tá? Como ela já tem o cabelo meio ondulado, nós vamos aproveitar o ondulado dela. Mas trabalhando sempre com a... Tá. Mas, por exemplo, assim, isso não interfere no penteado. Não interfere. O ideal seria que ela tivesse escovada? Sim, escovada, bem preparado o cabelo, né? Sempre escovado. Sempre escovado. Mas se a formanda também quer um ar mais espojado, mais rebelde, dá pra fazer assim também? Dá também. E aqui tu fizeste um... Vai fazer um book no cabelo dela? Sim, depois o acabamento vai ser com aquele bookzinho. Vamos começar por partes. O que que tu fizeste aqui no cabelo dela? Separou um pedaço e começou a trançar. Sim. É aquela trança costurada? É a trança costurada. Aí, dessa trança vai... Vai pegando outras partes. É, eu vou pegando todo o cabelo aqui, ó. E fazendo a volta. Eu não sei se o pessoal tá conseguindo ver em casa. Deixa que eu ver assim. Só vou pedir que tu venhas um pouquinho mais pra cá, daí sim. Porque aí o pessoal consegue visualizar bem. A trança costurada, tu vai largando uma... Uma faixinha. A base são três, né? As três faixinhas. Larga uma e vai pegando outra. Sim, eu vou pegando sempre a de baixo aqui, ó. Isso aqui é até fácil fazer em casa também. Tem pessoas que fazem em casa. Mas é, a formanda precisa de alguém pra ajudar. Ah, sim. A formanda precisa. Que é pra fazer a parte de trás do cabelo. Fica complicado. Que fique o cabelo assim. E o cabelo... Não tô querendo puxar a brasa pro meu assado aqui, mas a loira, né? Que tem o cabelo mexado, fica mais bonita ainda fazendo trança, né? Porque fica aqueles reflexos, aquelas misturas de nuances. E não precisa ficar assim, ó, toda ela trançada, né? A gente pega. Termina aqui na metade, né? Ah, terminou na metade. E não precisa ser uma trança muito puxada também. Ela pode ser meio soltinha, assim. Fica bem melhor, mais bonita dela. Mais contraída. Aham. Aí. Ó, deixou um pedação, na verdade, né? Do cabelo. Pedação. E o bom que o cabelo dela é compridão, dá pra fazer muita coisa. E aqui, dá pra fazer, ó, assim, um trabalhado. Meu Deus. Fica lindo. Embarassadinho. É. Fica lindo, assim, ó. E depois dá pra gente fazer um acabamento aqui com uma flor também. Faz o acabamento com a flor. E aqui, essa lateral, vou mostrar aqui, deixa eu te divertir. Se o pessoal tá conseguindo ver a parte da frente dela aqui, ó. A parte de trás já tá pronta. Tá pronta. Escovo bem o cabelo. Dá pra fazer em casa também. Dá pra fazer em casa também, ó. Tendo habilidade. Essa franja, tu escovaste ela também. Não escovei nada, né? Esse cabelo. Simplesmente eu peguei. E aí, como ele não tava um cabelo trabalhado, não deu tempo de a gente fazer. Eu aproveitei isso. Eu aproveitei como ele tava, né? E pra manter, né? A gente sabe que uma das preocupações da modelo, da formanda no dia da formatura, é a questão de durar o penteado, né? Principalmente... E assim, não. O spray é importante, né? Nesse período, assim, a menina que vai se formar, a moça que vai se formar nesse final de semana no próximo, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Canoas, a gente tá com o tempo fora dos padrões do inverno, né? Já tá bem quente e a formanda, a gente sabe que fica embaixo daquelas luzes todas, começa a transpirar e o penteado começa a desmanchar. O ideal é que ela, ou ela faça em casa, ou ela marque lá no Beauty, por exemplo, pra fazer o cabelo dela, em que horário, né? Pra que ele dure bastante a noite toda. No evento, né? Aí na colação e também na festa. Marcar mais na tardinha, um pouco antes? Porque elas não têm muito tempo, então elas, às vezes, marcam até de manhã. E dura? E dura. Mesmo com valor? Aham. Aí, mas o que ela precisa passar antes, por exemplo? Algum mousse, antes de escovar, pra que ele fique bem firme? Assim, né? Então, na preparação do cabelo, a gente passa... A gente lava e passa o mousse, né? Pra ele ter firmeza, o cabelo pra trabalhar bem. Como esse cabelo não foi trabalhado, então ele não ficou, assim, muito legal, mas fica muito mais bonito. Nem pensar em hidratar um dia antes o cabelo, que a gente sabe que quando a gente hidrata o cabelo, o cabelo fica muito mais maleável, né? Muito mais difícil de moldar e de fazer um penteado. Só que a gente sabe que nesse período a formular quer fazer tudo. Quer fazer drenagem, quer ficar linda. Faz em tudo antes. Não é indicado fazer, por exemplo, uma hidratação. Pode fazer, não tem problema. Pode fazer. Até fica mais bonito o cabelo. É, com um bom fixador, ele fixa mesmo. Com mousse. Mousse, fixador, a gente usa bastante. E aí, um pouco antes de sair de casa, então, se ela faz de manhã, passa um pouco mais de fixador. Não, ela já sai prontinha. Já sai pronta. Não precisa passar nada. Não precisa passar de novo. Não. O que que tu colocaste aqui, daí se que eu vi que tu fosse colocando enquanto eu tava falando, eu não vi. São umas pedrinhas, é isso? É, uns belinhos, né? Deixa eu ver. É, um detalhe aqui na trança, lá. E como é que tu gruda esses brilhinhos? É assim, olha. Ah, eles são... Olha que interessante. Ele é bem interessante. São como se fossem esses grampinhos de cabelo. É. Não sei se o pessoal tá conseguindo ver. Só que esse aqui, ele é um grampo só pra penteado, né? E aí, ele é colocado em elinhos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui, esse penteado que tu fizeste, é pra uma formanda que tem o cabelo comprido, né? Mas, por exemplo, a gente pode adaptar pra quem não gosta de colocar o cabelo pro lado. Dá pra, por exemplo, dessa base, fazer um coque. Fazer um coque também. Na parte de... Ah, até na lateral fica legal também, ó. Tá bonito. Se eu fizer isso aqui, ó. Dá pra prender assim. Olha só. Não fica bonito também. E no salão, quanto tempo? Claro que aqui no programa a gente mostra rapidamente, né? Como que fica o penteado. Mas, por exemplo, no salão, ela demora quanto tempo? Pra ficar pronto. Comigo, ela fica assim, ó. Se ela fizer só o penteado, nem uma hora. É 40 minutos. É rápido. Rápido. E ela já sai bonita. Esse penteado lateral é ideal, justamente, tanto o coque quanto a trança, né? Porque a gente sabe que a formanda, ela precisa colocar o chapéu ali na colação de grau. É, não pode aqui, nessa parte aqui, não pode atrapalhar, porque ele tem, né, formatinho aqui. Então, ele, se fizer um penteado muito alto, pode desmanchar na hora de colocar. E o bulking não pode ser muito alto também. Não, pode ser muito alto. Aqui na frente não tem problema, mas aqui, assim, não pode ser alto. A nossa formanda tá pronta e depois do intervalo a gente vai mostrar, né, dar sim uma opção aí pros convidados, pras mães das formandas ou irmãs das formandas, que dá pra usar mais, né? Porque aí não tem essa limitação do chapéu. Sim. Isso aí. Então, tá, a gente vai pro intervalo e já volta com mais TBM. Fica aqui comigo. TBM. 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 TBM.